O Brasil não quer um nome sem olhar para o amorzinho! Pelo amor... Não vai evitar? Nada, não fala, não! Vai fazer com o seu gato, Tem que me lê esse, como nos nomes dizem que se vai chegar agora? Não vai evitar isso não me lê, Me lê, vamos falar agora! Nunca um piloto que eu me la tenho, passou um dia no lugar de maladeiro, passou um dia no lugar de malρωçar, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Enquanto eu não conheço o senhor da ONU, o senhor da ONU, o senhor da ONU, então eu não lembro de me descerçar, enquanto eu não é bagueiro. Eu baguei, lembro de que sou a lei de baguas. Mas eu disse que eu nunca baguei, por isso eu tenho que dizer que eu já sei que foi o mínimo da lei de Estado. Nós temos o senhor do senhor do senhor do senhor, do senhor do senhor da ONU. Nós vamos coger e ser no nome de Jesus. Tudo de suite, depois, nós vamos mandar um frio e-mail que nós vamos fazer a prião de nós mesmo, à l'abora de um africano de Cristo. Boa noite, que Deus beijos.